Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020. Meus amores, vejam só. Aqui estão aqueles meus squads, que eu fiz no total de 20 quadradinhos para produzir um cropped. Um cropped que, na verdade, como eu fiz para mim, e eu não utilizo cropped curtinho, virou aqui uma blusa, uma peça maior. Mas nada impede de você reproduzir essa peça como cropped, tá bom, gente? Meus amores, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu já comentei em lives, tá? Que eu quase desisti de fazer essa peça. Gente, na real, eu quase desisti, tá? Eu tive que desmanchar algumas vezes, tá? Acho que umas duas vezes. Mas quando eu abri a peça, eu mostro, tá? O motivo que eu desmanchei e tudo mais, tá? Mas como eu falei, né? Anteriormente, no vídeo, onde eu mostrei a produção dos quadradinhos, eu não estava seguindo nenhuma videoaula. Eu fiz o cropped, a peça, né? A partir de fotos. Então, eu printei fotos desses modelinhos aqui, né? Desse modelo de cropped e fiz, tá? Seguindo foto. Que, né, gente? É muito comum isso acontecer. Mas, eu acredito que na videoaula, na produção das peças que eu printei, os quadradinhos todos eram feitos com fios finos. E eu aqui estou trabalhando com fio de ordem 6. Então, lógico, né? Um quadradinho com 1, 2, 3, 4 carreirinhas no fio fino, não vai ficar nunca, né? Com esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui, ó, ele ficou com 12 centímetros, tá? 12 centímetros. É um quadrado, né? Então, é 12 por 12. Feito com ordem 6. Aqui, ó, esses três aqui, que são neon, essas duas carreiras foram feitas com fio fino, porém, com dois fios, tá? Então, o que me deu aí, né, a espessura aproximada de um fio 6. Mas esse aqui, esses aqui, foram feitos todos com fio, tá? Com barbante de ordem 6. Então, eles também, ó, ficaram aí com 12 centímetros. Já se eu tivesse feito todo esse quadrado, né, quatro carreiras com fio fino, tá? Talvez com uma perninha só, né, do fio, por exemplo, o Anne, ficaria bem menor, tá? Consequência disso, eu usaria mais quadradinhos, tá? A minha peça teria mais quadradinhos pra fazer a circunferência do busto e tudo mais. E aí, gente, a doida aqui, só falando assim, eu não me atentei a isso. E o que que eu fiz? Quando eu produzi lá, né, os quadradinhos, eu vi na foto, Ah, vou precisar de 20 quadrados, né, 10 pra cada altura. Mas não foi isso, né, gente? Eu comecei a emendar os quadrados, tá? E aí, eu falei, gente, se eu colocar, né, uma circunferência com 10 quadradinhos, assim, ó, E fora que ainda precisaria, né, unir com o fio de base, que é a que eu usei o preto, Então, me deu aqui cinco carreiras, né? Gente, ia ficar enorme, tá? Ó, só pra vocês terem uma noção, se fosse aqui, ó, tô dando um espacinho, Porque ficaria aqui a união do preto, tá? Então, olha o tamanho, isso seria só uma frente, tá? Não sei se tá pegando aí direitinho, Mas só aqui, já ficaria com 66 de frente, mais cinco atrás, misericórdia, né? Uma blusa enorme. Mas é lógico, porque eu não me atentei, porque eu estava fazendo com o fio de ordem 6. Isso me causou, assim, uma frustração, pelo fato de eu ficar desmanchando, tá, gente? Eu não gosto, claro que a gente, né, desmancha sempre que há necessidade, Quando a gente erra, tudo mais. Mas eu acredito que nenhuma crocheteira aí gosta, né? Fala aqui, nossa, eu desmancho de boa, né? Eu fico muito feliz em desmanchar uma peça. Eu acredito que ninguém, né, gente? Tenha esse sentimento aí de felicidade quando tem que desmanchar uma peça. Mas vamos lá, gente. Eu insisti, tá? Não larguei de mão, não. E finalizei aqui a minha peça, já vou mostrar pra vocês. Toda no fio 6, né? E como eu disse, os neões aqui são fio duplo, que chegou aí a espessura do fio 6. Eu gastei aqui pra essa peça 570 gramas, tá? Então ficou aí uma peça bem bacana com 570 gramas. Vou abrir, vou mostrar aqui, gente, só a largura e a altura da peça. E eu já estou ali, ó. Tá vendo um pote ali? Então, ali é o meu manequim. Vou tentar colocar nesse manequim. Só, gente, que aquele manequim ali, esses manequins, né? Que a gente comumente, né, encontra, é manequim 36, né? Tamanho 36. E eu não sou 36, né? Como eu fiz a blusa aqui, né? Pro meu tamanho, ela não ficou tamanho 36. Então eu vou colocar no manequim, mas vocês vão ver que vai ficar gigantesca para o manequim. Mas para mim está ok, tá bom, gente? Eu acredito que esse tamanho aqui tenha ficado aí um 40, tá? 40, 42, tá? Então o manequim 40, 42. A pessoa, né, que veste aí o manequim 40, 42, que é o que eu visto em algumas calças. É 40, dependendo do modelo, é 42. Então, eu também não tenho muito busto, né? Isso vai depender muito, tá? Para a cliente aí que você for fazer, você vai ter que medir direitinho. Mas, gente, ficou assim. Deixa eu medir logo, que aí depois eu coloco no manequim. E acredito que vai dar para ver, tá? Como eu disse, vai ficar bem maior que o manequim. Mas a gente vai ter aí uma noção, tá? Gente, de altura aqui, ó. O corpo, tá? Da peça ficou com 41 centímetros de altura. A minha alça, ela mediu 17, tá? Aqui, ó. 17 frente, tá, gente? Frente, claro, né? Vocês vão fazer a parte de trás também da alça, tá? Eu estou dizendo assim, ó. Fechadinha. 17, tá? De altura. E de largura, a minha peça ficou com 49. Vou considerar aí 49 de frente, tá, gente? Não é de circunferência. A blusa, ela está deitada aqui, abertinha aqui na minha mesa, tá? Então, ó, de uma pontinha à outra, 49, tá? Eu fiz, gente, desse jeitinho aqui, ó. Ó, como eu disse, né? Eu não vou usar como cropped, não vai ser uma peça que eu vou utilizar. Claro, se eu for numa praia, eu posso utilizar. Mas eu não fiz isso pra usar em praia, tá? Porque dificilmente eu vou numa praia. Então, essa blusa aqui, eu vou usar no meu... Vou sair por aqui mesmo. Vou pra igreja com ela, tudo mais, tá? Então, ó, eu fiz assim, ó. Até aqui seria um cropped. E aí eu fiz essa barra aqui, ó, com os bloquinhos, tá? E eu achei que ficou lindo. Fiz aqui, ó, o acabamento com aquele ponto tombadinho, tá? Gente, esses pelinhos aqui, ó, é porque eu já terminei ela desde ontem. Hoje aqui pra mim é sábado, dia 5 de fevereiro. E eu terminei desde sexta-feira. Só que ela ficou ali junto com as outras peças, aí acabou pegando um pelinho, tá? Mas sai na mão, tá? A gente tira assim, ó, tá? Não tava no fio, não. Então, gente, eu... Como eu vou utilizar, né, como camiseta, como blusa, é... Eu... Eu fiz ela com essa barra, tá? Deixa eu descer aqui meu manequim. Como eu disse, tá? Vai ficar grande pro manequim, tá? Porque o meu manequim aqui é tamanho 36 e a blusa veste aqui um tamanho 42, 40, 42, tá? Então fica bem enorme. Vai ficar exagerado aqui pro manequim. Mas é legal colocar porque aí vocês têm uma noção, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu acertar aqui direitinho pra não cair. Só um minutinho que eu vou colocar em cima de um outro pote. Esse pote de sorvete aqui não... Vai dar não. Ficou melhor. Então, gente, ó... Como eu disse, tá? Não se espantem porque ficou grande pro meu manequim. Mas, ó, vocês conseguem ver aqui... Deixa eu chegar mais pra cá. Vocês conseguem ver aqui, ó? A alça, tá vendo? Bem grossinha que eu fiz. Tá? E aqui, ó, a peça. Claro que tá enorme, né? Ó. Mas olha só que bacana. Olha que colorido, né? Bonito que ficou nessa peça, tá? Ficou muito bonito mesmo. Comentem aqui se vocês já fizeram blusinhas assim, crópedes, tá? Desse modelinho bem legal. Não precisa mostrar as costas porque é igual, né? Frente e costa. Ó. Ficou bem bonitinha. Gostei bastante, tá, gente? Bastante mesmo. E, gente, eu utilizei aqui... Deixa eu descer ela aqui novamente. Eu utilizei aqui... Deixa eu tirar. Acho que na mesa vou conseguir mostrar melhor. Aqui nessa peça, eu utilizei sete squares, tá? Por isso aí que me sobraram seis, né? Porque eu fiz vinte e usei sete. Aqui, ó. Tá? Então tem um, dois, três. Aqui, ó, beiradinha. Quatro, cinco. E atrás, ó. Seis, sete, tá? Numa altura. E aí a segunda, quatorze, tá? Então eu usei dos vinte quadradinhos que eu fiz, eu usei quatorze. Sete mais sete. E me sobraram seis, tá? Então, é só pra vocês terem aí uma noção. Que dá sim, tá? Para fazer com barbante. Tem pessoas que acham que não dá, né? Que essa blusinha só dá pra fazer com fios finos. Claro que fio fino, né? A peça vai ficar muito mais leve. Mas dá sim. Se você só tiver barbante pra trabalhar, você consegue, tá? Eu já fiz bolsas. Eu já fiz chapéu. Eu já fiz crop de frente única. Tudo com fio seis. E deu super certo, tá bom, gente? Então, ó. Vim mostrar aqui pra vocês que eu quase desisti dessa peça. Mas, graças a Deus, eu persisti. E concluí aqui a minha camiseta, tá? A minha blusinha. Não sei se eu posso chamar de camiseta, de crop. Comentem aqui como vocês colocaram o nome nessa peça. Eu vou falar blusa, tá? Uma blusinha aqui, né? Com uma alça grossinha. Mas vocês coloquem aí o nome que vocês quiserem, tá bom? Então, gente, o meu trabalho aqui, né? O meu vídeo de hoje foi esse, tá? Vim trazer aqui o resultado pra vocês de uma peça que eu quase perdi a paciência e desisti, tá? Eu cheguei ao ponto de pensar, como eu tava emendando isso aqui, ó. Falei, sabe o que eu vou fazer? Vou usar esses 20 quadradinhos e vou fazer uma passadeira. Pensei, gente, de verdade. Mas a minha intenção foi fazer, né? Era fazer a blusa. E eu concluí e acho que ficou muito bacana, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam, tá? E é isso. Curta, compartilhe. Não esqueça de verificar se você já é inscrito aqui, se seu sininho tá ativado. E eu quero pedir que vocês interajam aí com o vídeo. Deixem aí, se você não tiver muito tempo pra comentar, deixem aí um coraçãozinho pra mim. Deixem aí um emoji. Porque dessa forma o YouTube vai entender que você gosta do vídeo porque você interagiu com o vídeo. E toda vez que eu postar uma peça, o YouTube vai notificar você. Vai entregar o vídeo pra você, tá bom, gente? Estou falando isso porque algumas pessoas têm comentado no meu privado que não recebem todos os vídeos, tá? Assim que cai na plataforma, eles não recebem. Eles só acham depois, tá? Mas às vezes é por isso, gente. Porque vocês até visualizam o vídeo, mas vocês não deixam o joinha e não interagem, tá? Então, uma maneira bem fácil de você interagir é deixar um emoji. Deixa lá um coraçãozinho, uma florzinha, tá? Ou uma palavrinha, amei, gostei. Já é o suficiente pro YouTube entender que você interagiu com o vídeo. Beijos, beijos. Fiquem todos com Deus. E até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.